Cada noite cai É que eu sinto a falta que você faz Saudade que eu passo e nem me deixe mais É a sopa de amor e já me doi demais Você foi pra mim A coisa mais bonita que me aconteceu Não posso imaginar os sonhos que me deu Enquanto em segurança me deixou uma vez Mas você, sei que eu disse